Amiguinho! Amiguinho! Eu não queria incomodar... Aham, mas eu preciso falar com você. Entra aí, guri. Senta aí. Mas o que é o que tá pegando, meu rapaz? Meu, você sabe que eu jogo isso já faz um tempão. Sim, eu sei. Amiguinho, você não vai acreditar. Ontem eu joguei de dois, cara. Eu joguei, meu. Ah, jogou de dois? E qual jogo? Eu joguei o... Double Dragon do NES. O do NES? Sim. Eu sei que é difícil de acreditar. Mas eu joguei de dois. Sem truque, sabe? Uma semana de dois, cara. Vamos lá, guri. Quero ver você jogar isso aí de dois na minha frente. Vamos lá.